E aí jovens, muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem está assistindo aí, você está no canal Giner Gamer e você está assistindo a saga Nostalgia, Gran Turismo 2. Galera, no último vídeo eu estava apanhando para vencer esta corrida aqui ó, Triamontine, 591 cavalos, eu estava com TRD 2000 GT e não estava conseguindo ganhar mais alguém. Ganhei, passei, já era, agora estou suave, estou tranquilo, estou feliz. Vamos lá, próxima corrida, próxima copa que eu irei correr será esta aqui ó, na Line Up 2, 3, o Egan Cup. O que é o Egan Cup? Galera, como vocês conseguem ver no desenho ali ó, no carrinho branco né, é que são carros tipo Paraty, sabe Paraty? Então, Paraty, Volkswagen Paraty, aquele carrinho que tem a bundinha mais comprida né, que tem o porta-malas maior, é isso aí. A Paraty é um carro Wagon, ou Wagon, tanto faz, Wagon, não sei como fala isso, entendeu? Que mais é um carro Wagon? Aquele Peugeot 208 Escapade lá, Escapade, também é um carro Wagon, entendeu? Esse tipo de carro são carros Wagon né, são carros mais compridinhos. Bom, tem 3 corridas aqui nesse campeonato, a potência é 394 cavalos, é aberto para todas as entradas né, mas eu não quero correr, ou seja, eu posso correr com qualquer carro né, GT Wagon Showdown, Open for Entrance. Posso correr com qualquer carro, mas eu não quero né, vamos ser justos né, vamos correr com o carro Wagon também, para dar um palho da hora, senão não tem graça o jogo. Na minha garagem eu tenho um carro Wagon, estava olhando aqui, é o Legacy Wagon aqui ó, GT ainda, nossa que da hora, que marca esse carro? Deixa eu ver que marca esse carro, daqui não fala nada, ó 2.0, ó original galera, original, 2.0 motor Boxster com 274 cavalos, tá original, não tem nada equipado. Beleza, é pesadão né, pesa 1.400 quilos, 4,6 metros, é bem comprido, para que marca esse carro? Porque eu vou precisar aqui para ele. Subaru ó, Subaru, Subaru Legacy Saloon, beleza, maravilha, 2.0, 16 válvulas, motor Boxster, famoso motor Boxster né, também 240 cavalos, 270 cavalos na verdade. Beleza, fiquei sabendo que esse carro é da Subaru, e eu vou ter que equipar ele um pouquinho né, porque o campeonato, a copa, é para 390 cavalos, eu tenho apenas 270 né, então eu vou dar uma... Não vou ganhar né, simplesmente isso né, do jeito que eu estou pilotando bem né, estou dando um de piloto top, professional aí, né, então vamos dar uma equipadinha no carro aqui, senão eu perco né. Vamos lá então, vamos equipar aqui o carro. E galera, vamos contar um pouquinho da história da Subaru, olha só, a Subaru é do Japão, beleza, a Subaru é do Japão, e eles começaram a entrar no negócio né, de montadora de carro né, no ano de 58, ou seja, ela é bem mais nova do que a da Volkswagen, e a outra lá que eu esqueci lá, a Toyota. A Subaru lançou o primeiro carro, o nome dele era Subaru 360, era um minicarro, um carro pequenininho, tipo um smart car né, agora, há uns 20 anos atrás, de 20 anos para cá né, para 2015, a Subaru ela se dedica apenas a um tipo de carro, somente carros tração nas quatro, só. A Subaru só lança carros tração nas quatro rodas, galera, não existe carro da marca Subaru que não seja tração nas quatro. É muito bacana isso né, legal, inclusive a Subaru, a Subaru ela é destaque dos ralis né, dos campeonatos, torneios de ralis aí pelo mundo inteiro, a Subaru é destaque, porque como eles só lançam carro tração nas quatro, Putz, carro tá só nas quatro, é show de bola para a Rally né, então, tem bastante carros da Subaru aí, que são super campeões né, nos Rally. Mas vamos lá, vou dar uma equipada aqui nesse carro, para deixar ele pelo menos aí com uns 350 cavalos, nem sei se vai dar o dinheiro, eu tenho 47 mil agora, Coloquei um escapamento, agora vamos colocar um kit turbo, turbo kitinho, olha só, aí ó, 370 ó, maravilha, 14.500 ó, só por curiosidade, vamos ver se ele aceita o 4, não aceita o 4, não aceita o 4, muito caro, acho que isso aqui já basta já. Bom, agora eu já ganho fácil ó, vamos dar uma redução de peso, porque esse carrinho é pesado né cara, é grandão, e é baratinho né, 1.500, e aqui também 6 mil não, vou deixar aqui, só o primeiro, tá bom. Agora um equipamento que eu sempre coloco, não sei se ele já tem, é isso aqui ó, Carbon Properer Shafter, galera o que que é isso aqui? Isso aqui, é o cabo lá, o que o bagulhetos aí que coloca na transmissão lá no câmbio do carro, ele faz a troca de marcha ser mais rápida, ser mais precisa né, entendeu? E com isso, o que acontece? Qual é a vantagem disso, ó, trocar a marcha mais rápida, qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte, a vantagem é a seguinte galera, é que, é que quando você troca de marcha né, até você conseguir engatar outra marcha, demora um tempinho né, você tem que passar pelo Neus e depois né, engatar outra marcha, então tem carros que tem a transmissão muito longa, né, muito grande, muito longa, distante uma da outra né, o engate, então você perde uns bons milésimos de segundo aí, ou se é até segundos né, nessa troca, com isso você perde desempenho, então é muito importante né, eu acho muito viável, muito importante colocar aquele equipamento ali né, pra trocar as marchas mais rápida, mas vamos lá, Vambora, vamos, pau a pau aqui com os carros grandões aí, com os carros bitelos aí, vambora, vamos ver o que dá essa corrida aí, vai ser legal, tudo carro grande né, carro, carro de família né, carro de família que fala, pega meu turbo aí mano, será que tem algum carro igual o meu? Foi, ó, ó, ó a vantagem de um carro tração nas quatro, nossa, tem dois carros igual o meu aqui, dois carros igual o meu, Vocês viram galera, vocês viram como que é bom um carro tração nas quatro? Larga que é um absurdo, opa, 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 ô, Nossa, né, eu quero suicidar aqui, tamanho do carro, nem cabe na tela, Então galera, é, um carro tração nas quatro, ele roda as quatro rodas né, Ele tem força, ele tem força nas quatro rodas, Com isso, a vantagem, é que ele tem um arranque mais forte né, Mais forte né, é diferente do que um carro de somente tração na frente ou atrás, Largar, arrancar né, Girando as quatro rodas, a probabilidade dele sair patinando ou derrapando é menor, Nossa, o nego tá, porém, porém, um carro tração nas quatro é bem mais caro do que um carro tração, Tração única né, que seria tração na frente ou atrás, Vou frear aqui que o nego é suicida nessa curva, E aí, mano, vai correr mais aqui, ó, mesmo? Olha só, calça, rebaixado isso aí, Nossa, deixei cortar, mano, nossa, Meu Deus, deixa eu me concentrar aqui, Nada bom, nada bom, Tem que jogar por dentro aqui, jogar por dentro, Boa, Só acelera, só acelera, Tá no papo já, Olha, foi difícil hein, pelo amor de Deus, Tem que jogar concentrado, meu, jogo de corrida, Vamos ver os carros agora, Ó, um Subaru presa, Esse aqui é mais novo, eu sou bara e presa né, Honda Accord, Pensei que era igual meu, mas aí não é, Nissan, Esse é igual meu, Tózinho, Mas eu sou mais potente, Beleza, primeira corrida vencida, Vou ganhar um carrinho, Maravilha, agora vamos para a segunda corrida, Da Copa, Carros, Wagon, Carros grandes, Eu não sei como que chamam esses carros no Brasil, Picapes, Carros, Não, de picape é saveiro né, Carros de família, vai, Carros de família, Copa, Carro, Família, Pronto, Já era, Começar, Copa, Carro, Família, Ai, Ai, Vamos lá, Segunda corrida, Acabou minha água, Louco, Speed, Speed test, Speed curse, Como que é? Da hora, Circuito oval, Vai da frente, Zero a cem, Quatro segundos, Galera, Quatro segundos, Zero a cem, Ah é, Essa vai ser fácil, Corrida aqui, Legal, Que nós vamos ver a velocidade máxima, Aqui do, Esse carrinho aqui, Ó, Duzentão por hora, Brinca, Apesar que ele tá equipado né, Legal que vai ser uma corrida bem pequena né, Bem rápida, Olha só, Tá vindo atrás de mim, Nem tá rápido o carro né, É, Tá no papo, Corrida rápida, Dinheiro fácil, E vem, E vem, É, O Subaru, Empresa aí, Anda bem, Rapaz, Foi o único que conseguiu, Ficar próximo de mim ali, Super Speedway, O nome da, Do circuito, Beleza, Vamos para a última corrida, Ah galera, Eu esqueci de mostrar pra vocês, O carro que eu ganhei, Ahn, Quando eu venci aquela corrida lá, Nos carros conversíveis né, A última corrida, Que eu tava com dificuldades, Aquela que, É de 591 cavalos, Ganhei um carro da hora, Ganhei um carro, Um carro de corrida, Um carro racing, Vou mostrar pra vocês lá, Depois, Carro bem da hora, Um carro que eu corri contra ele, Uma corrida aí, E eu ganhei ele, Porém na versão racing, Versão corrida, Bem da hora, Olha, Uma pista à noite, Que da hora, Reparem que a lanterna do carro, Ilumina naquela areia, Aquela beleza, Lanterna dos carros aqui, Ilumina naquela beleza, Ó, Vixe, Impressionante, Ai, Devagar aqui né, E de boinha, Só administrar, Que dá pra ganhar, Só administrar, Que dá pra ganhar, O bom, De jogar com carros, Que são tração, Nas quatro rodas, É que eles, Tem menos, Como eu posso dizer, Tem menos chances, De rodar, Por exemplo, Se, Se, Se tá dirigindo um carro, Aí tração traseira, Aí você vai fazer uma curva, Um pouco fechada, Curva, Ahn, Você perde o controle do carro, Aí você fica acelerando, A tendência do carro, É ele jogar a traseira, Dá um zerinho né, Dá um, Rodar, Rodar o carro, Rodar, Porque ele é tração traseira, Ele vai acelerar, Vai patinar a roda traseira, Vai perder a aderência, E vai rodar, Já um carro traçando as quatro, Ele nunca perderá a aderência, Né, Quer dizer, Entre aspas, Ele perde a aderência, Patina, Mas, Ele não vai, É, Tirar o carro do traçado, Entendeu, Da, Da linha, É, Ele vai ficar reto, Né, Para o lado, Que, Oh meu Deus, Tá vendo, Isso aí que é um 10, Para o lado que você, É, Que é o que a, A roda dianteira estiver direcionada, É pra lá que ele vai ir, Meu Deus, Que isso, Concentrar aqui, Isso não vai ficar difícil, Vai, Tô deixando o carro cortar o RPM, Não é bom isso, Fazer essa curva aqui bem fechada, Bora, Bora, De boia, De boia, Só administrar agora, Aero, Tá no papo, Nossa, Boa, Valeu, Olha, Legacy Wagon GT93 Um carro mais velho que eu Vamos ver como que é? Quase igual É, tá bem parecido Barulheira, né? Esses carros aí com o ronco tudo igual Ai, ai, conseguimos E aos poucos Nós vamos passando o jogo Vamos ver lá Os carros que eu ganhei Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês o carro que eu ganhei Ganhando aquela corrida, né? O carro que eu ganhei ganhando aquela corrida, meu Deus Esse aqui, ó Ganhei esse aqui, o Mazda MX-5 Ice Pack É um miatinha, né? Com kit touring É uns spoilers a mais aí E aqui é o carrão Racing, né? O R na frente é Racing Ou seja, pronto pra corrida Que eu ganhei vencendo aquela corrida Não é à toa que ela tava tão difícil Olha só o carro que eu ganhei Meu, carro muito top, cara Ó Nem sei onde que eu vou usar esse carro Da hora Beleza Vamos ver os carros que eu ganhei agora Vencendo a Copa Carros Wagon Que é de família Empresa Wagon Da hora, hein? Aí, ó Tá só nas quatro Subaram a empresa Tá só nas quatro Chique Mugem Accord Wagon É mais simplesinho, né? Nossa E como o carro é comprido Deixa eu ver Nossa 4,7 metros Meu Deus do céu Estágia 200 Nossa Tunado Pelanismo Meu Deus Vixe Ô, louco Da hora, hein? Um carro Wagon Tunado Pelanismo Compridão também, hein? 4,8 metros Meu Deus do céu 1700 quilos Pelo amor de Deus 2,6 Da hora o carro Legal Beleza, galera Finalizamos aí a Copa Wagon Vamos ver aí Qual será o próximo campeonato Que eu irei passar Ô, peraí Carro traçado na frente, né? 290 Cavalos Eu ganhei um carro Porque ele é traçado na frente Não foi? Acho que ia ser aqui, ó Empresa? Não É o Mugem Aí, ó Tração na frente Posso usar ele Não sei se vai ser muito bom, né? Dá pra pelo menos Da potência mais baixa Eu conseguir passar, né? Puxa Eu acho que ele é o único carro Que eu tenho que é tração na frente Motor na frente Que é o FF, né? Não tem mais nenhum mesmo Aí Ah, mas também 90 cavalos Não dá, né? O Clio Muito fraco Ahn Unismo Não é Acorde Vamos ver se acorde aqui Olha Aí os carros, rapaz Eu nem Tchum Ah, vai lá pra cima, fi Vou usar você Ah, demorou Vixe Pegar Galera, ó Próxima corrida aí Próximo vídeo Vou pegar esse carro bonitão aqui 200 cavalos E vou passar O campeonatinho lá O campeonatinho Dos tração dianteiras Ah, vou passar Vou dar uma equipada nele, né? Pra dar uma Igualada aqui E vou passar Beleza, galera? Até o próximo vídeo Falou! Tchau!